e salve salve pessoal bom dia e deixou embora fica um deus tudo de bom prazer conhecer o senhor e aí ó cripto ia abrir uma do lado da outra aí vamos lá pessoal vamos tacar marcha aí sentido são miguel saindo aqui do a entrada da subidinha da serra da macaca vamos seguir destino são miguel eu vou almoçá-la hoje e de lá pra pra jaguariúna bom dia pode subir foi já conheço já tranquilo obrigado viu bom trabalho e vamos lá pessoal vamos fazer um vídeo ainda no comecinho aqui da serra mas vamos na tranquilidade que sábado e domingo aqui é bem movimentado o pessoal vem de bike aí fazendo caminhada e bicicleta também né então vamos respeitar todo mundo aí muito bonita pessoal se tiverem oportunidade venham conhecer também a serra da macaca e saímos hoje de manhã da cidade de morretes no paraná e pernoitamos lá essa noite saí seis horas da manhã de lá e subi a a serra da graciosa ao vídeo anterior e no nosso canal e agora estamos aqui no estado de são paulo e passamos por sete barras e estamos seguindo sentido são miguel arcângel pela serra da macaca é muito bacana isso aqui pessoal show de bola e são 30kms mas eu creio que não vai dar não para fazer o vídeo total aí mas vou agora são meio-dia 30kms e 18kms vou dividir em duas partes o vídeo depois eu edito e coloco os dois juntos para ficar uma só ficar bem legal fresquinho aqui hoje pessoal show de bola eu subi hoje é uma totalidade a serra da graciosa também graças a deus sem neblina nenhuma só no finalzinho dela que eu peguei um pouquinho de neblina e aqui também a serra da macaca tá limpinha tá bem tranquila vou chegar lá em são miguel arcângel vou almoçar por lá hoje e senti seguindo viagem sentido sentido jaguariúna aí e aí Amém. Amém. Muito bonito isso aqui pessoal. Um espetáculo viu. As obras de Deus são realmente impressionantes. Cada vez que a gente anda pelo nosso país aí a gente vê o dedo de Deus em cada lugarzinho da natureza que a gente passa aí. Coisa mais linda do mundo aqui pessoal. Serra da Macaca. Parque Carlos Botelho. Top pessoal. Muito top. Vou deixar um lugarzinho bem tranquilo aqui para mim fazer uma foto. Vou fazer uma foto da estradinha aqui dos Paralelepípedos. Paralelepípedos não né. Paralelepípedos é da graciosa. Aqui na Macaca é bloquete né. Bloquetinho de concreto. Aqui sim é tipo a estrada ali da estrada real ali que desce Paraticunha ali. Que sobe né. De Paraty para Cunha. Desce de Cunha para Paraty no Rio de Janeiro. Ali também o trecho de serra é totalmente em bloquete. Pessoal descendo de bike aí ó. Tudo na calma na tranquilidade. É assim que tem que ser pessoal. Para aproveitar bem o passeio não é. Vim aqui correr fazer curvas a mil por hora não. Porque aqui não. Não permite né. E é perigoso causar um acidente também. Essa tocadinha aqui ó. Trinta, quarenta. Trinta, quarenta. Não estou com pressa nenhuma. Muito bacana pessoal. Muito top mesmo. Molhado ó. Chão bem molhado. Perigo de escorregar. Vou achar um lugar para parar. Um lugar que não vai causar acidentes aí né. Parque Municipal Carvalho. Carlos Botelho. Parque Estadual né. Carlos Botelho. Serra da Macaca. Sete Barras. São Miguel Arcanjo. Pessoal de ciclistas aí. De bike. Tudo descendo aí na perfeita paz. Muito legalzinho isso aqui pessoal. Muito bacana mesmo. Solinho. O som da natureza Os passarinhos Os bichinhos Fresquinho Ai que bonito Que coisa linda meu Deus Como Deus é lindo Como Deus é perfeito nas suas obras E vou finalizar Finalizar essa etapa do vídeo Por aqui pessoal Depois ali Mais um pouquinho pra frente Eu gravo mais um pedacinho E a gente dá sequência no vídeo Salve pessoal Estamos de volta Vamos seguir Pra seguir o vídeo Pra finalizar A Serra da Macaca No estado de São Paulo Sete Barros São Miguel Arcanjo Eu interrompi o vídeo Lá pra não ficar muito longo São 34, 35 km Então eu dei uma interrompida E voltando agora Pra gente finalizar O trajeto final Tive o prazer de De percorrer hoje Pela manhã A Serra da Graciosa No estado do Paraná E finalizando a tarde aqui Estamos percorrendo A Serra da Macaca No estado de São Paulo Agora são 13 horas e 27 minutos Daqui a pouquinho a gente tá Chegando no finalzinho aqui Pra quem tá subindo No início né Pra quem tá Pra quem tá descendo ela Vamos dar uma paradinha No portal ali na frente Tomar um cafezinho Tirar umas fotos ali E depois nós Nós seguimos viagem Parque estadual Carlos Botelho Estado de São Paulo Conhecido como Rota 139 Serra da Macaca Muito bacana pessoal Muito Da hora mesmo Isso aqui Pessoal aí Tudo aproveitando Sábado Sábado de sol Sábado gostoso No estado de São Paulo Motor ciclistas Ciclistas Pedestres Todo mundo aí Na estrada né Deixar um abraço também A Os motoristas de caminhões Que eu tô sempre acompanhando Aí no YouTube O cara que tem um canal Da hora aí O Fênix renasceu Outro canal bacana também Marinheiro da estrada Banheirinho ali Pra quem quiser tomar uma água Pessoal descendo aí Nós finalizamos Pessoal Deixa eu ver se tá aberto O restaurante ali Acho que Tá aberto Pessoal Parar ali Tomar Tá aberto Mas eu vou Vou tocar mais pra frente Um pouquinho Ver se eu acho Lá na frente Um pouquinho É isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Gratidão Gratidão Tchau 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 Tchau